Diz-se uma coisa sempre! Quando tu não tiver ido, eu já tô voltando, senhor. Pode não, Jéssica! Meus parceiros, meus amigos! Esses caras são fãs! Cristianal! Matheus Lionel! Vem da bola desse lingué! Vem do beat em favor de todos! Eu só quero saber por que você está gritando Se eu fazer atenção, o que me passa? Fique vergonhada do moleque e não respeita Meu coração não aceita Eu tento te agradar e você sempre faz respeito Provencito e direita Agora vou te dando sereno Agora vai ter que provar o seu próprio veneno Seu mundo é pequeno, pra dar tanto show de graça Me xinga agora, depois não me abraça Quem é você pra falar? Te desejo essa resposta Com bagunos e tá toda no meu peito Pra mim que não tem cheio Você não me merece Me abandona e depois não quer que eu possa Sem estrelas Por que você possa amar minha espantil Arruma tempo pra tudo menos Para ficar comigo Vem rico Sua hora vai chegar Depois pra dolorar Não vem me procurar Quem? Você não basta de me vacinar Eu não Eu não sou palhaça de ninguém Vem que eu Se for guerra Você perdeu Tá aqui de acreditar nos outros Essas promesas são as amigas Que ficam mijoquinhas Na tua mente Ficam cheias de bolinho Quando você tá ausente Se eu quero é sem vocês Porque não é que tem aquela Sua continuidade de você Eu confio Não sou minha motiva E roda a tua voz Eu devo a nossa espada Eu sou pra atacar Como o milagre Levei você de novo com esse assunto Se estoura e não se esforça Pra ter mais e nem meu mundo Estilo vagabundo Você sempre me sufoca Eu estou em confusão Que termina em fofoca E não se foca Que a fila tá andando E eu sei que faz isso É pra ouvir você falar De uma hora do lado Você é igreja Eu vou pra me atacar Corrofanteificada Dando calma Ficou Tem chance de você mudar Agora é tarde Não vou ficar com o cara Que me acredita com vontade Cívico Sou Eu sou de nossa filha E vou nunca mais Estou de um barato Acabar minha Eu quero comer demais Sou o fumo todo dia Você é cachorrada E foi de casa E eu dormia Você que me vigia Já me conheceu assim Não tá mais aguentando Não bebo na culpa em mim Como assim? Dizendo que somente Eu errei Apesar de combinar E não dá certo Eu já pensei E foi de casa Eu quero mais Então agora Vai embora Mete o pé E não me limpe mais Esquerda a luz de mulher Eu já sei como é que é Fala chica Chore Continua no meu pé Toda vida que você bota Para me escutar Toma a corda Paca o olho Ela fala que é pitar Vou coxar Se eu sair Não vem me difama Me arrasar Comitido Senta aqui Comitido Me está todo tipo Bebe Já tem de ser bom E nem me sinto Uma velha Pode ter paz No dia e noite No caso É estragado É do meu pé De procuro Não me dá A despeza Minha amor Sinceramente com você Tinha paciência Vai se arrepender Vai se arrepender Tá mostrando quem tu é Não você quer ser maquete Sai do meu caminho Vai viver só Já é Ninguém te quer Pode te apurar Pra te dar uma moral E você nem se importava A sua cara Que terminou de um jeito de jato Eu tava no roteiro Você veio interpretar o raro Que foi meio voado Com a corda criada É tentada Eu tô tudo dentro Sua conversa tá desalfirada Vem pra curtir eu vou Tô fora Que está da minha vida Que está da minha vida Que está da minha vida E agora chora Caralha Que deixou falha Caralha Caralha Que deixou falha Can, can, can Caralha Que deixou falha Caralha 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 Que deixou falha Aí confesso